Já estamos ao vivo no Facebook, já estamos ao vivo no Facebook, tela tá dividida, já tô vendo o Edmilson Silva, já sei que ele tá em Sítio Novo, hoje o nosso flash é direto de Sítio Novo e é pra lá que nós vamos, mais precisamente ao Mercadinho Santa Rita. Alô Edmilson, bom dia! Alô Edmilson. Alô Edmilson, bom dia! 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 Alô Edmilson, bom dia meu amigo Alex, bom dia Edmilson, bom dia a todos os clientes e amigos aqui do Mercadinho Santa Rita, uma satisfação! Alô Edmilson! Alô Edmilson, bom dia Edmilson! Mercadinho Santa Rita, há quantos anos? Há seis anos, surgiu no dia 15 de fevereiro de 2015, aí estamos aqui nessa luta. Graças a Deus, é uma vitória minha e do meu irmão, da família todinha, né? Que faz parte. E estamos aqui lutando. Você sabe que hoje em dia o comércio a gente vive lutando nele. Mas graças a Deus, com a força de Deus, estamos aqui já há seis anos e nós só temos a agradecer muito a Deus por essa vitória. É uma conquista todos os dias que a gente consegue viver, né? Muito bem. E o Mercadinho Santa Rita veio, né? Foi instalado há seis anos, veio pra ficar, né Marco? Exatamente, meu amigo. Aqui nós temos promoções todos os dias. Além de promoções, nós temos condições especiais para clientes no tipo mercadinho. O mercadinho que tem na região aqui, a gente abre condições especiais para todos e com várias parcerias de várias empresas, né? Principalmente esses pessoal que tem comércio de pequeno porte, né? Pra gente negociar e fazer condições especiais pra eles. Pode vir que a gente nos procura aqui, o Miriam, o Marcos. A gente fazemos todas essas condições especiais pra todos. Damos oportunidade pra todos, né? Pode bem. Miriam, já deu uma olhadinha aqui no Mercadinho e muitos itens em promoção aqui pra os clientes. O que é que tem aqui em promoção? Alguns itens aí pra clientela que está acompanhando aqui a programação. O encarque começou ontem. Começou dia 26 até o dia 8 de setembro. E eu separei alguns itens aqui pra anunciar. Feijão catolé, tá? De 6,38. Açúcar alegre, 3,49. Macarrão bom sabor, 2,49. Linguiça para churrasco aurora de 700 gramas, 2,49. Fora os outros itens que ainda tem dentro da loja, né? Temos também hortifrutos, frutos e verduras todos os dias disponíveis. Vem direto de Belém, para o Paraíba. Aí todos os dias bem fresquinhos aqui tem. Muito bem. E a forma aqui de pagamento, Marcos? Isso, tem uma forma de pagamento. Temos no cartão próprio da loja, né? É um cartão que temos até 40 dias para pagar. E temos na forma de PIX, temos no DEP, no crédito, todos os cartões. Vale de alimentação, todos os cartões. Todas as condições especiais para o cliente amigo ficar satisfeito aqui na loja. O Mercadinho de Santa Rita é aberto durante toda a semana? De segunda a domingo. Aí abre às sete da manhã, fecha meio-dia. Das 14h às 18h30, mais ou menos. Agora a gente está fazendo um pouco mais cedo. Tá certo? Ok, Miriam. E a parceria com a Rádio Santa Cruz aí está dando certo, não é, Marcos? Graças a Deus tem sido um sucesso. Graças a Deus estou satisfeito, estamos satisfeitos. Graças a Deus tem nos ajudado bastante essa parceria com a... E muitos clientes de outros municípios, de outras cidades têm chegado aqui. Escutem na rádio, né, Miriam? Escutou na rádio. Gente de Lagoa de Velho. Gente de São Paulo, Botejia. Até de Santo Médio já veio gente estar aqui. Comprar, graças a Deus. E fala que escuta na Rádio Santa Cruz. Coisa boa que essa parceria, né, dure muito tempo. Se Deus quiser, confere Jesus. Ok, Miriam. Mais alguma coisa? Miriam, antes aqui dos sorteios? Não, só pra dizer que o Mercadinho Santa Rita fica localizado no centro da cidade. Como desaparecido no coração de Sítio Novo. É na rua José Ferreira Lima, número 32. Bem no centro mesmo da cidade. Muito bem. Tá aí, pessoal. Vem aqui fazer suas compras, sua feira aqui no Mercadinho Santa Rita, no coração de Sítio Novo. Vem pra cá, Gleidson. Gleidson é representante das empresas Boa Vista e PS Alimentos, né, Gleidson? É distribuidor da Boa Vista, né? Vem cá, Gleidson. Falar sobre essa parceria aqui com o Mercadinho Santa Rita. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Ouvintes da rádio Santa Cruz, né? É um prazer estar junto aqui com meu amigo Marcos e Miriam, né, isso junto com essa parceria, que já vem há, estou há quase dois anos, há três anos na empresa e ele confiou, né, isso a nós, a distribuição pra eles e graças a Deus tem dado certo essa parceria e a gente fez esse show de prêmios que vai até dezembro. Todo mês tem o sorteio de um brinde, né? Exatamente. Então, a gente tá aí junto com essa parceria, né, aqueles que quiserem ter o seu produto também da Boa Vista, no seu mercadinho, no seu supermercado, entre em contato comigo 988-24-1054 e estarei visitando e colocando o produto lá, né, à disposição, pra que toda a clientela da região do Rio Grande do Norte possa adquirir nosso produto, né? Além aqui do Mercadinho Santa Rita em si de novo, a empresa Boa Vista também vende seus produtos pra outros municípios aqui da região? Sim, em Santa Cruz, nosso parceiro lá é Supermercado Rodrigues, Varejão, então você encontra... Um parceiro da Rádio Santa Cruz também. Exatamente. Mercadinho Sombente em Tangará, então toda a região já tá, já tem, você encontra o produto Boa Vista nas prateleiras. Vamos ao sorteio? O sorteio é uma... É uma torradeira. Torradeira. Mostra a torradeira que tá aí, a torradeira, inclusive. Ó, tá lá. Ok, pega lá pra gente mostrar aqui a torradeira. Pega a torradeira pra gente mostrar. Vamos lá. São muitos cupons aqui, né? Muitos cupons aqui, é isso. O cupom vem sendo acumulado durante os seis meses. Então a gente já sorteou o mês passado um limificador, é isso. Então, a gente vai sortear isso aqui e vai acumulando, é isso? Então aquele que... Olha aqui, nós temos aqui um limificador agora em setembro, ventilador depois, ferro aí de passar, tem uma lavadora, ar no fim dezembro, são vários prêmios. Seis prêmios, né? Seis prêmios pra sortear até dia 24 de dezembro, que será o último prêmio na lavadora. Chegou a torradeira aqui, né, Miri? Isso, é uma torradeira. Vamos ver quem vai ganhar essa torradeira, né? Mexa aí nos cupons, mexa aí nos cupons, Gleidson. Isso, cadê? Estou lembrando, pra concorrer os prêmios, você, na compra de três produtos, Boa Vista, IBS, que IBS é a linha de rapadura, que a gente trabalha e representa, distribuidora Boa Vista, lembrando que a Boa Vista, ela é fábrica, a gente fabrica o nosso próprio doce lá, e aí representa também a ABS Alimentos. Então, na compra de três produtos, Boa Vista, IBS, você concorre a todos esses prêmios. Pois bem, vamos ver quem vai levar a torradeira, vamos lá, pode abrir aí, vamos lá, dá uma mexida aí, alguém aqui, vem cá, garotinho, tá chegando aqui o garotinho, como é seu nome? Edson Júnior. Edson Júnior, mexa aí, Edson, mexa aí e tira aí um cupom, dá uma mexida, dá uma mexida, pode dar uma mexida, mexeu, mexeu, isso, tirou o cupom, aí, saiu, vamos ver se tá correto aqui, tem que tá corretinho aqui. Ok, seu telefone. Isso. O nome, Sônia Maria. Do sítio. Sítio Arapuá, cidade de Lagoa de Velhos. Saiu pra Lagoa de Velhos, Miriam, e aí, Sônia Maria, sítio Arapuá, Lagoa de Velhos, tá aqui, Gavião, mostra aí, Gavião, aí, o cupom da ganhadora aí da churrasqueira, muito bem. Saiu, portanto, valeu, Gleitson. Valeu, obrigadão a todos. Estamos aí, qualquer coisa, só entra aí em contato, 988-24-1054. Muito bem, vamos aqui, mas é o nosso amigo, é o Edinho aqui, né? Olha aqui, Gavião, vamos agora ao sorteio, né, Miriam? Venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá, Marcos. Aqui é a Condo, que é a empresa parceira também aqui do Mercadinho Santa Rita, não é isso? Aí, na compra de qualquer produto da Condo, você ganhava o cupom e concorre a 200 reais de vale-compra. Então, quem foi sorteado daqui a pouco, nessa parceria Mercadinho Santa Rita e a Condo, ganha o cupom de 200 reais, já pode vir fazer hoje as compras? Já pode vir fazer, se o ganhador estiver aqui, faz agora, no alto. Já faz agora, se o ganhador... Quem quer ganhar aqui o vale-compra de 200 reais, hein, pessoal? Bom dia! Vocês tomaram café hoje, não? Bom dia! Bom dia! Ah, agora tá certo. Vamos lá, vamos mexer os cupons aí. Vem, Juninho, de novo, Juninho. Juninho, Juninho, tudo bem, né, Juninho? Você tá se focar o time? Ixi! Não tem time. Então, troça pelo Vasco, viu? Tá mexendo aí, Juninho. Vamos lá, Juninho, vai lá. Enfia aí a mão, Juninho, lá dentro, mexe, mexe, tira o cupom, vai sair o vale-compra com o valor de 200 reais, hein, com a parceria com a Condor. Atenção, Miriam! O ganhador é de onde, Miriam? De sítio novo. É aqui de sítio novo. É uma mulher. É uma mulher. É uma mulher. Mora onde? Só não botou o endereço. Tá correto aí, já? Tá certo, tá certo. É uma mulher. É uma mulher. Quem é ela? Elisângela. Elisângela! Tá aqui? Tá aí, não? É Elisângela. É Elisângela. É Elisângela. É Elisângela. É Elisângela. A irmã do Edinho. Irmã do Edinho aqui, ó. A irmã aqui, ó. Muito bem. Elisângela, pode vir fazer as compras. Pode, pode. Eita Elisângela, pode vir fazer sua compra, minha filha. Venha pra cá, Elisângela. Você ganhou um vale-compra no valor de 200 reais. Aqui da Condor, em parceria com o Mercadinho Santa Rita. Valeu, valeu. Miriam, muito obrigado. Eu que agradeço, Edmilson. Agradeço a todos vocês da Rádio Santa Cruz. E só tem mesmo a agradecer por tudo, viu? Muito obrigada. E que as pessoas continuem fazendo suas compras, sua feira aqui no Mercadinho Santa Rita. Não é isso, Marco? Isso, meu amigo Edmilson. Estamos aí, né? Estamos dispostos aí, disponíveis pra todos os clientes aí. Pode nos procurar aqui, que a gente abrindo condições especiais pra todos, viu? Olha, Alex Santos, o pessoal recebeu tão bem aqui a nossa reportagem. Eu acho que eu vou continuar por aqui durante esse dia aqui, viu? Ah, mas tem trabalho. Mas tem trabalho. Mas tarde tem o programa, tem o forró pra gente apresentar. Miriam, muito obrigado. Se Deus quiser, eu que agradeço a vocês. Muito obrigada mesmo. Valeu. Com assistência técnica de Francisco das Chagas, o Gavião. Aqui é a dupla GG. Gavi e Gavião. Te sinto novo ao vivo no Mercadinho Santa Rita. Edmilson Silva. Para o Super Manhã. Segue você, Alex Santos. Gavião. Fui. Tchau. E aí E aí